E ô rapaziada estamos aí para mais um vídeo Hoje trago-te aqui mais um react Música É verdade meu mano Hoje vamos escutar um artista que eu nunca trouxe aqui ao canal O nome deste artista é Wayne TKK Bom mano a música que vamos ouvir chama-se FIFA 23 Bom antes de ouvirmos a música Inscreve-te aí no canal se ainda não és inscrito Já está? Então bora lá vamos escutar Eu espero que isto seja um drillzão Se não for também é bem recebido Mas eu espero porque eu estou mesmo naquela pá Até se me ouvir um drill Mas vá vamos lá escutar Wayne TKK com FIFA 23 Bora lá Bora lá, bora lá Olha o mano traz o comando da Playstation bro Ah, assim sim Ah, dá-lhe Um drillz Wayne TKK Bora 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 A tirar todos do meu caminho Vamo Quem tem boca vai a Roma E a tua dama me chama Mourinho Calma bem Bora Antigamente fui Icardi Mas por que eu não me lembro Eu sou um mau aluno Quem me testar eu vou lhe chumbar Eu sou um mau aluno Quem me testar eu vou lhe chumbar Tu, 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 tu Esta bom, c***** É eu já tenho ouvido este nome Wayne TKK É o FIFA Pegando o comando e ativa Olha o A bro 23 Tipo um back São craque e tu' vez Eu tô a jogar Não chega a tua vez FIFA FIFA 23 Uh, uh Estão a jogar o jogo Olha lá Tá da scale o beat, mano Vê lá Mano É logo Andai, mano Olha lá, filho Ai, estou a curtir Pô, pô, pô Estou a curtir Esse som, caralho Olha lá a vibe do Mano Dá-lhe, Wayne Wayne, Wayne, girl É o Fifa Pega no comando e ativa Ronald e Messi em cima ou embaixo Eu vou ser sempre uma lenda Viva Vinte e três Tipo um bapé, sou o craque e tu vês Não estou a jogar, não chega a tua vez Fifa, 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 Fifa Olha esse beat a seguir Escala aí para o mapa Mano, isso está muito bom Música, beat, vídeo Mano, isso está incrível, Dredo Dá-lhe, dá-lhe Olha É para o gol, é para o gol, filho Ratinha Até o guarda-redes Fugiu da baliza, rapaziada Ganda sonora, rapaz Fifa vinte e três Wayne, take up a capa Eu nunca tinha escutado, de facto, este artista Mas o nome dele não me é estranho Wayne, take up a capa Não sei de onde Mas não me é estranho Bom, rapaziada Eu quero um comentário teu Eu quero que tu me digas O que é que tu achaste desta música Faz-me uma crítica construtiva Utiliza a caixa dos comentários para isso É toda tua Mano, vou-te deixar aí o canal da Equipa Trabalha É o canal onde está esta música Entra lá no canal e espreita o conteúdo que eles lá têm Ouve música nas plataformas digitais de streaming E eu quero deixar uma mensagem para o Wayne, para o Wayne, take up a cabo Mano, que sonoro Não pares de fazer música Continua, continua, continua Damn Bom, rapaziada Inscreva-se aí no canal Se tu ainda não és inscrito, inscreve-te Ativa a sineta das notificações para não perderes um próximo vídeo E deixa aí um likezão fortíssimo Obrigado pela presença, por estar aí desse lado Um grande e forte abraço aqui do teu Mano Riggs E eu vejo-te aí num próximo vídeo Fui!